O inverno chegou A tristeza me dão nesta cidade Tudo é tristeza, tudo é saudade Recordo o seu olhar e o seu rosto tão lindo Sempre sorrindo, sorrindo de paz e prazer Recordo o seu calor e o seu beijo ardente Seu corpo quente, tão quente pra me aquecer O inverno chegou E eu estou tão só Sem seu amor É triste a solidão nesta cidade Tudo é tristeza, tudo é saudade Recordo o seu olhar e o seu rosto tão lindo Sempre sorrindo, sorrindo de paz e prazer Recordo o seu calor e o seu beijo ardente Seu corpo quente, tão quente pra me aquecer Recordo o seu olhar e o seu rosto tão lindo Recordo o seu olhar e o seu rosto tão lindo Sempre sorrindo, sorrindo de paz e prazer Recordo o seu calor e o seu beijo ardente Recordo o seu beijo ardente